Salmo 29 Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sirion como novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cades, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. O Senhor assentou-se soberano sobre o dilúvio, o Senhor reina soberano para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém. Amém.